Oi gente, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo rápido fazendo um topper de bolo para o meu bolo de formatura. Primeiro eu dei aquela pesquisada básica no Pinterest, deixei ali um monte de referência de como eu queria o meu topper. E aí eu fui fazer um rascunho de como eu queria o lettering e os desenhos. Feito o rascunho, eu passei ele a limpo usando uma mesa de luz. Essa mesa de luz aí foi eu mesma que fiz, super caseira e é super prática. Se vocês quiserem saber um pouco mais, deixem aí nos comentários que eu mostro para vocês como eu fiz a minha mesa de luz. Então agora eu estou passando a limpo os desenhos, né? Eu quis fazer um becker, uma diplominha, isso aí era para ser um átomo, mas acabou falhando, faltou uma perninha. E depois que eu fiz o rascunho com a mesa de luz, eu comecei a passar limpo mesmo com a caneta. Eu estou usando a caneta Nankin da Unipin e sempre varia de espessura. As que eu mais gosto são a 02 e a 05. Essa aí no caso acho que é a 05. Passei a limpo, tudo, eu quis fazer um banner. Esse banner ia ficar mais altinho, então ele ia ter dois palitinhos e ele ficou bem grandinho. E o banner e os desenhos, né? Eu acho que ia ficar bem bacana e foi o que eu quis fazer no meu topper. Depois de passado tudo a caneta, eu recortei bem rente a linha mesmo para poder ficar certinho. Porque depois a gente vai colar ele em uma folhinha mais estruturada. Primeiro para dar um destaque e segundo para dar mais estrutura no papel. Esse papel que eu estou usando, preto, é um papel canson, 180, então ele fica bem mais grossinho mesmo. E recortei todos os desenhos. Não precisa ficar super certinho, vai ficar aquela aparência meio de adesivo. Mas fica bem bonitinho. Aí para dar um tcham a mais eu quis fazer um chapéuzinho, né? Um capelo. E aí eu cortei um quadradinho com o mesmo papel e uma tirinha. Enrolei essa tirinha e colei com cola bastão. Tentei colar com cola bastão lá no quadradinho, não deu muito certo. Usei cola fita, também não deu muito certo. Depois eu tive que usar cola quente. E aí para colar o penduricalho aí, primeiro eu furei com o furador de papel e prendi dentro com mosche tapes. E aí para finalizar, eu coloquei palitinho de churrasco. Eu prendi ele com mosche tape também, mas você pode usar durex, fita crepe que você tiver em casa. E eu colei ele do tamanho normal mesmo. E depois eu cortei na hora de colocar no bolo, que eu cortei as alturas que eu queria para ficar certinho na hora. E cortei uma estrelinha também de EVA. E o resultado é esse aí que vocês estão vendo na foto. E não deixe de me seguir no Instagram. Estou muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreve no canal, curte, comenta. Até o próximo vídeo. Tchau!